O Senado aprovou o relatório da medida provisória que reorganiza os ministérios no último dia da sua validade. Uma vitória para o governo Lula que vai precisar afinar a articulação política, principalmente na Câmara dos Deputados. O governo começou o dia com o temor de que a aprovação do relatório da MP na Câmara dos Deputados fosse barrada no Senado. Escolhido como relator da medida provisória na casa, o líder da base precisou apelar. A medida provisória depende de ser o seu projeto de conversão ser sancionado pelo presidente da República para que esteja no Diário Oficial da União um extra hoje ou no máximo amanhã. Foram duas horas de debates até o resultado, que aliviou o governo. A proposta foi aprovada com o mesmo texto votado pela Câmara. O objetivo era garantir a aprovação sem precisar passar por uma nova análise dos deputados, o que poderia levar à perda da validade da MP. Três minutos depois, foi a vez de passar a MP do Bolsa Família, que incorporou o auxílio gás. O presidente Lula convocou nesta quinta-feira uma reunião com a equipe de articulação política do governo, que tem sido alvo de críticas de senadores e deputados, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele tem cobrado uma participação mais ativa de Lula, colocando em xeque o trabalho dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. Apesar disso, nas redes sociais, Padilha disse que vai continuar o trabalho para garantir que a agenda do governo seja implementada. E reforçou que o diálogo continua num ambiente democrático de cooperação e respeito. Um dia depois da votação da MP na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, reclamou, em entrevista à Globo News, que o governo precisa dar espaço para mais partidos. É lógico que numa conversa entre líderes, parte da articulação política, ou presidente da República, ou com o presidente da Câmara, que essa mesma solução seja dada para outros partidos que queiram aumentar a base. O que há de errado nisso? Para que o governo tivesse a maioria dos votos na Câmara, o presidente Lula teve que liberar R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares para destravar as nomeações políticas nos estados e municípios. Logo depois, ligou para a Lira, oficializando a distribuição de recursos e pedindo ajuda na aprovação da MP numa reunião com as lideranças da Câmara. Eu espero que o dia de ontem tenha servido de ensinamento. Foi um grande esforço dos partidos independentes, dos partidos até de oposição, em ajudar na votação por um apelo que foi feito do presidente Lula a mim, pessoalmente. Um apelo meu aos líderes como uma última pedida. E eu espero que todos os alertas que foram feitos tenham servido do bom e do melhor empenho, da melhor boa vontade para dar um alerta para o governo, uma chacoalhada para que ele realmente se posicione. Nesta quinta-feira, Lula afirmou que Lira nunca pediu nenhum ministério e ressaltou que, por enquanto, não vai fazer reforma ministerial. A relação de Lula com Lira não deverá ser muito diferente de Bolsonaro com o próprio Lira, uma vez que o Bolsonaro só conseguiu fazer aprovar determinados projetos em função do apoio do Lira, que, como eu disse, é o porta-voz do centrão. O fato é que o que importa é manter essa máquina do centrão funcionando. E é isso que o Lula está se deparando e dificilmente conseguirá escapar. E é isso que o Lula está se deparando e dificilmente conseguirá escapar. E é isso que o Lula está se deparando e dificilmente conseguirá escapar.